Bom, bom dia pessoas, é mais um vídeo aqui no canal da Feira da Vida, sou eu Kai, o vídeo de agora é mais um vídeo de FD, FD de temporada, temporada de inverno de 2023, 3,24, deixa eu ver aqui, é de 2024, Inverno de 2024 e o anime da vez é Majo Toyuju, em inglês ficaria né, tradução para inglês ou nome para inglês, não sei como lançaram como, digamos, segmentação, The Witch and the Beast, Eu não sei se Yajuu, Majo Toyuju, Yajuu não parece Beast, pode ser, não lembro qual a tradução de Beast em japonês, de todo modo, Majo no Kimaguri, Wit and Hin, Win também são nomes possíveis para esse anime, ou no caso também, Mangá, que é baseado em Mangá, né, Para uma tela para vocês, aí, estamos aí, apresentando esse anime aqui, dessa temporada de inverno, né, para vocês verem que é inverno aqui, e aqui tem aqui, no My Name List, a nota que eles deram por anime, e aqui tem os mangás, O mangá que ele se baseia, começou a ser lançado em 2016, está em Yato, mas tem 10 volumes no Japão até o momento, 58 capítulos, e está em Yato desde o ano passado, tem 2 anos já que está em Yato, quase 2 anos, é uma hora que volte, né, é uma história que é bem conceituada, pelo menos em mangá, né, Quanto ao anime, depende, né, o pessoal não achou, achou mediano, assim, né, uma nota 7, quase 8, é uma nota base, tá, uma nota que está na, no geral da galera, mas, eu gostei bastante do anime, então achei que merecia mais O anime aqui, ele é de magia, né, é uma magia mais underground, é uma magia num mundo meio que década de, sei lá, pega aí, não chega a ser steampunk, Ele é um pouco acima de steampunk, mas ele tem um período ali de década de 40, década de 60, não chega a ser tão decadente, eu não lembro como é que são os veículos no anime, Porque os veículos definem a década ou a localidade onde você está, não é o mundo medieval, mas lembra um pouco o mundo medieval, porque tem cavaleiros e tal, é o mundo de magos, tem veículos, tem veículos, eu lembro que tinha cidades e carros nesse anime, É meio que um, um anime de época, né, tipo assim, anime e mangá de época, né, baseado numa época europeia, pós-revolução industrial, começo da urbanização e da industrialização na Europa, Como típico de vários e vários animes, né, por assim dizer, ou várias e várias obras, né. Eu gosto desse anime porque ele é um tanto quanto surreal, assim, as bruxas nesse anime, elas são consideradas muito poderosas, são o ápice da vida, que elas são longevas, muito longevas, e o ápice do poder. Só que ele fica muito mal apresentado, isso é uma crítica, tá, ele não apresenta bem as bruxas, e ele não tem como apresentar bem as bruxas. E é baseado numa instituição que, por sua vez, também é ambígua e muito mal exemplificada, muito mal apresentada, que é a instituição que o nosso protagonista, o Achaf, nome estranho, mas é o nome dele, o Achaf, como protagonista, que é um cara que usa umas magias, ele é meio que um bruxo também, não é nem uma bruxa, não é tão poderoso quanto uma bruxa, mas tá ali como um feiticeiro, meio termo, tem umas magias de runas, um tanto surreais, ele usa corvos, ele teleporta, umas coisas meio assim. Ele trabalha com a Guido. A Guido, na verdade, é um homem. E, na verdade, a Guido é uma entidade que eu não sei descrever o que ela é. Ela é uma entidade tipo um semideus, né, ou um ser poderosíssimo de uma situação antiga, né, é bem complicado esse anime, por quê? Porque o world building, ele não é bem apresentado. E os elementos que ele traz são elementos muito complexos, né, complexos nesse sentido. A organização é muito mal apresentada e você fica todo assim, que organização é essa? É uma organização de feiticeiros, de pessoas que atendem como se fossem uma empresa privada ou um grupo de mercenários, entre aspas, demandas da sociedade, mandam os seus funcionários, né, cada um com uma especialização, segundo essas demandas, para resolver problemas. É como se fosse um... esse tipo de lógica do negócio. Por sua vez, o nosso protagonista, ele está ali caçando bruxas e, ao mesmo tempo que ele caça bruxas, é ambíguo, porque ele não é um caçador de limpeza étnica, não é um assassino. Ele é um prestador de serviços de pacificação, mas... como se fosse uma espécie de policial, mas não com o âmbito de destruir, necessariamente. Tanto é que a bruxa do último arco do anime, que é uma bruxa que é a bruxa mesmo, é uma bruxa que nem é negativa, nem é má, nem nada, ela é entendida como parceria, né, não é como se fosse toda bruxa é vilã, toda bruxa é inimiga. E outra coisa, a protagonista, que é a Guido, mas na verdade é um homem, no corpo de uma mulher, e é um ser mítico, que tem um corpo que ele leva no caixão, e que de vez em quando ele consegue transferir a consciência da Guido pro corpo original dela. E o corpo original dela é muito, muito poderoso, assim, no âmbito estratosférico de poder. E o corpo original da Guido, além de ser estratosféricos, é inimigo natural das bruxas, é uma calamidade natural, por assim dizer. Por sua vez, também, é bem ambíguo você entender, a Guido tem um objetivo, matar a bruxa que amaldiçoou ela, que fez ela entrar num conflito ali de perder a sua capacidade de manter-se no seu corpo original, alguma coisa assim, foi amaldiçoada, né. O nosso protagonista é muito pouquíssimo apresentado, ele é um mistério ambulante. O Achafe é muito misterioso, e a organização dele é muito pouco apresentada. Tem outro personagem na organização dele, que é Necromancer. A Necromancer, eu não lembro onde ela está aqui. Eu não sei se é a Aine, eu não lembro onde ela está aqui, né. Se ela está aqui no chart, porque eu vi esse anime faz, ó. Eu já estou no inverno 2020, era no inverno 2024, já estou no meio do ano, esse anime faz mal tempo que eu ouvi, né. Ele é o anime que foi lançado aqui, de janeiro a abril, né. E agora é fim de julho, então eu esqueço, né, faz parte. Mas de todo modo, ele tem múltiplos elementos, só que é um universo tão amplo, e tão complexo, e tão pouco claro, que eu não sei dizer. Eu gosto do universo dele, eu compraria o mangá, eu quero mais conteúdo do anime, mas ele não dá densidade para eu descrever o anime. Eu não sei ao certo como funciona a organização do Achafe. Eu não sei como funciona ao certo a própria Achafe. A Guildo, ela é amaldiçoada, mas não é bem explicado como é que funciona. Tem um esquema ali de como funciona a medução, de como quebra a maldição. A maldição é quebrada quando você faz a bruxa que te amaldiçou se apaixonar por você. Se você não consegue fazer ela se apaixonar por você, de algum modo, beijar uma bruxa quebra a maldição temporariamente. Quando você beija uma bruxa, você pode, quebrando a maldição, no caso da Guildo, voltar para o corpo original, né, beijando a bruxa. Se você não consegue que a bruxa original se apaixone por você, você mata ela. Só que para matar a bruxa, eu não lembro como é que é os rolês, né. Cada bruxa é uma catástrofe ambulante, que é um poder absurdo. As bruxas, elas são como se fossem vampiros, no sentido de destruírem a sociedade, parasitarem a sociedade. Elas parasitam a sociedade, elas se escondem na sociedade que ela tem forma humana e tal. E elas podem fazer experimentos científicos, grotescos, nazistas, dos mais diversos. Cada bruxa faz do seu jeito, né. Só que cada bruxa também é muito ímpar e é muito única. Tem bruxas que fazem coisas negativas, tem bruxas que não fazem. Tem esse personagem que é central também na obra, que é o Ashgan. O Ashgan, ele é outra entidade catastrófica do mundo. É a lâmina que tudo corta. Que por sua vez é portada e guardada, e de algum modo, é... Pela família, né. Como se fosse uma relíquia que deve ser sempre... É... Selada pela família da Helga. Esse é o arco final, o arco da Helga. Além do arco da Helga e do Ashgan, que é um arco interessante ali, de como uma bruxa, como família e herança, é... Controla uma calamidade, um poder catastrófico e absurdo. É legal ver outra organização também, que é um outro... Outros Magos, que é representada por... É... Mas depois ele se torna um vilão. Eu não lembro o nome dele, mas ele tá por aí. Ele é um cara mais idoso, mais velho. E o interessante dessa organização é que é uma organização parasita, que anda em dupla. Agentes que andam em dupla. E caçam também bruxas. E outras... Entidades míticas, poderosas. E tem objetivos escusos que eu não tenho clareza específica sobre eles. Tira nessa organização, tem a organização que ele parasitou. E essa é a organização que essa dupla parasitou. E daí tem o Mestre do Gelo, que é o Mago do Gelo, que é o Matt, se não me engano, o Matt, que é um mago que é... Fez um pacto com elementais. E os elementais do... Que fizeram o pacto, que são elementais da neve, do gelo, alguma coisa do gênero, né? E o poder dele é absurdo também. Então, ele é meio que um feiticeiro de pacto. Ao contrário do Achafe, que é meio que um feiticeiro que eu não sei o certo. Que não é bem uma bruxa. E a Gildo é uma catástrofe ambulante. A Helga é uma bruxa, o Johan não lembro. Tem a feiticeira Necromancer, que tem um pequeno arco da Necromancer, que é bastante interessante. De como você ressuscita cadáveres e faz os cadáveres serem os seus servos. Esse arco dos servos mostra uma situação muito pontual. Que eu não lembro a profundidade, porque eu esqueci o anime, que faz tempo que eu vi. Mas era interessante ver todo o modo como o Necromancer podia ter vários tipos de relação com o zumbi em si, alterando numa consciência do zumbi. E ao mesmo tempo tem uma manutenção constante, como se fosse uma espécie de check-up pra não apodrecer. Porque o zumbi tá em apodrecimento. Essa pegada de magia Necromancer também é interessante. Então esse anime como um todo, Majoto Yojo, é um cenário instigante pra cacete. Com um mundo interessantíssimo. Com poderes e dinâmicas de poderes e conflitos e organizações interessantíssimas. Só que eu não consigo dar densidade na história como um todo, porque é muito difícil da densidade, até onde eu vi, né? É muito difícil de você entender o que é essa situação do ponto de vista do Ashgan, da Gyuleu ou do Ashafe. Ou da Gyudeu ou do Ashafe. Por que que é muito difícil? Acho que a Panora é a Necromancer, se não me engano. Por que que é muito difícil? Porque é simplesmente uma narrativa que não expõe o plot, que não expõe o roteiro. Então você tá sempre pegando ali com pinça uma coisa ou outra, tentando amarrar as pontas. Mas você não consegue saber direito como é que as coisas funcionam. Você vai acompanhando as pequenas missões do Ashafe, com a Gyudeu, como mercenários ou uma sociedade, uma empresa privada, por assim dizer. Uma organização que vai ali caçando uma situação de violência, de agressão, de destruição da sociedade por uma bruxa ou por entidades mágicas. Muitas vezes não são entidades reais mágicas, muitas vezes tem entidades parcialmente mágicas. É bem complexo isso também. Tem falsos feiticeiros, tem... Como posso dizer? Servos de bruxas com poderes menor, por assim dizer também. Tem investigadores da polícia. É muito complexo, entendeu? Eu sinceramente, sendo bem sincero, acho o anime bom. Tanto em animação, quanto em trilha sonora, quanto em personagem, quanto em arcos, quanto em resolução de conflitos. Só que ao mesmo tempo que eu acho o anime bom, eu acho o anime muito complicado dizer que é bom. Por que é muito complicado? Porque ele é muito pouco acessível. Acessível porque ele não coloca, de maneira clara, a realidade do cenário. Pelo menos eu não me lembro. Pode ser que tenha colocado e eu tenha esquecido. Mas eu realmente não me lembro. Apesar de eu achar um dos melhores animes da temporada, um anime mais... Sei lá, um pouco mais Dark Fantasy, ou Shonen... Dark Shonen, assim. Embora ele frete mais com o Senen do que com o Shonen, né? Por assim dizer. Apesar de você ver qual é a demografia dele. É Senen mesmo. Então é uma demografia mais Senen e tal. Então, Dark Fantasy da vida. Os personagens, eles são misteriosos e são interessantes. A Gildo é muito complexa. E você não entende direito como ela funciona, quais são as macetes dela. Ela parece um Yankee, né? Um delinquente constantemente. A Helga, por sua vez, tem um arco de família. Tem um arco bem consolidado. Já uma Chaaf é bastante misterioso mesmo. Assim, você não tem nem ideia o que aquela figura é. E ele é o cara que é o intelectual, que é o Sherlock Holmes, que é o investigador e tal. Da vida. Ele leva o anime na parte do mistério e na parte da resolução dos conflitos e estratégia também. E tem, de fato, bastante coisa interessante na estratégia. Só que... Como posso dizer? Apesar de todo o potencial, apesar de toda a dinâmica ali e como as coisas funcionam. E tem carros modernos, sim. Tem carros modernos. É uma coisa mais recente. É... Eu não consigo descrever essa obra. E eu preciso... Eu não sei se o mangá é assim também, mas deve ser. Eu preciso... Eu preciso... Ter mais... É... Informação e abrangência para descrever a obra. Mas, de maneira alguma, eu poderia ignorar essa obra. Porque é o tipo de obra que é extremamente instigante. Esse aqui é o corpo original da Gildo. É o corpo berserker dela, masculino, que é uma entidade de destruição com poderes, assim... De divinos, assim. Beira a divindade mesmo. E a bruxa Kamotsu, a... A... O Gildo, por sua vez, também é uma divindade. E essa bruxa é apresentada no finzinho do anime. Nos últimos episódios. Ela vai ali dar um... Dar um peteleco na galera e tal. E ela, sim, ela humilha todo mundo. Ela é muito foda. Ela é muito incrível. Então, eu tô muito curioso. Talvez eu devesse ver o anime de novo. Obviamente, porque eu perdi muita informação. Mas eu tô muito curioso pra ver uma continuação ou se o mangá, por um acaso, lançar. Porque é o tipo de mangá que eu realmente quero comprar. É o tipo de história que eu realmente gosto. É o tipo de cenário que eu realmente acho instigante. Tá? E realmente, tem bastante elementos bastante interessantes na obra como um todo. Mas, como eu disse, é muito difícil de descrever a obra ou de descrever como as coisas funcionam ali dentro. Porque as organizações ou a... ou como a magia ou como o mundo se desdobra. ou como o cenário se desenvolve. É muito pouco desenvolvido. É muito pouco ou porcamente apresentado. Não que não esteja na obra. Mas que eu não saquei a obra. Eu simplesmente não saquei a obra. Então, é uma obra muito confusa pra mim. E muito ambígua em certo sentido. E aí, a crítica de nota dela faz sentido. por que que ela não é tão boa. Ou, mas ao mesmo tempo, não é ruim. Entendeu? Ela não é nada ruim, mas ela não consegue de algum modo ser clara. E não é clara mesmo. Então, eu fico muito instigado de maneira geral e muito curioso. E ao mesmo tempo com um pouco de frustração. Frustração porque eu não consegui sacar a amplitude do cenário. A amplitude de todo o anime. E eu quero continuação. Eu preciso de continuação. Eu exijo continuação. Porque se eu não tiver continuação, eu fico boiando. E isso é trágico pra mim. Mas é isso, pessoal. Esse é um review mais curto, um review mais de experiência, de relato, porque eu tô relatando o que eu senti. Não consigo trazer um review consolidado explicando o anime porque eu esqueci muita coisa. E não é apenas eu esqueci muita coisa como, de fato, não tem clareza. De memória mesmo ou mesmo de que eu acho que não tem densidade mesmo. E é isso, tá? Então, obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa. um review mais de introdução. Quem gosta de animes mais de mistério, um anime mais sério, um anime que é mais entruncado, que tem potencial mas ao mesmo tempo um pouco nebuloso, talvez frustrante mesmo a palavra seja essa, certa pra descrever, é meio frustrante, mas que de fato é instigante e de fato dá vontade de ver a continuação. Então eu tô na espera da continuação. Até isso, pessoas. Grato pela presença e até a próxima e ver se o entregador chegou aí porque tem entrega aqui. Então acaba o vídeo por aqui. Falou e obrigado. E vejo a cena que é legal. Mesmo que seja estranho.